Chique bacana, Bambi Surdo Nota 10 O trem melhorou demais, a vida deu É 10, 3, 2, Chique bacana, Bambi Surdo Nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais velha do Brasil Chique bacana, Bambi Surdo Nota 10 O trem melhorou demais, a vida deu É 10, 3, 2, Chique bacana, Bambi Surdo Nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais velha do Brasil Nós não tem problema na cabeça, nem mastiga a cadeira Não é bobin, não mete o pau e canta até carnaval Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sabuca e ver a mangueira entrando Todo ano ela vai...